Vitória, Carnaval das Alegorias Serpentinas e confetes a rolar Canto os poetas cantaram a lua E aquele cheiro gostoso no mar Eu sinto saudade desses carnavais Ai que tempo bom não vem mais É para matar a saudade Aceito no meu coração esse canto Vitória, vitória, eu te amo Não vou esquecer de jamais Eu sinto saudade desses carnavais Ai que tempo bom não vem mais É para matar a saudade Aceito no meu coração esse canto Vitória, vitória, eu te amo Não vou esquecer de jamais Minha querida Vitória, eu te amo Meu santo fantão e praça da matriz Cisne, leão, taboquinha, camelo Desde a infância marcaram em mim Banho de água e talve nas ruas Com serpentinas e confetes a rolar Canto os poetas cantaram a lua E aquele cheiro gostoso no mar Eu sinto saudade desses carnavais Ai que tempo bom não vem mais É para matar a saudade Aceito no meu coração esse canto Vitória, vitória, eu te amo Não vou esquecer de jamais Eu sinto saudade desses carnavais Ai que tempo bom não vem mais É para matar a saudade Aceito no meu coração esse canto Vitória, vitória, eu te amo Não vou esquecer de jamais Visitaças no meu coração-se com a be questão And, amém vem mais T consentiam E ai que tem nem mais Vitória, vitória, eu te amo Galinho, nou pou, te amo